Opa, tudo bem? Tudo legal? Vamos falar agora, então, sobre transportes de membrana, tá bom? Tá legal? Então, sobre transportes de membrana, nós vamos começar aqui a nossa ideia de hoje com transportes passivos, né? Então, é o tipo de transporte de substâncias através da própria membrana plasmática que ocorre sem gasto nenhum de energia. Não tem gasto energético, ok? Tá legal? Então, observe bem, né? Para você ter ideia do que nós estamos falando, a membrana plasmática permite a passagem de determinadas substâncias sem utilizar o ATP, tá joia? Ou seja, não gasta nenhum tipo de energia. Muito bom, tá legal. Então, olha lá que interessante, ó. Elas vão se deslocar, né? Naturalmente, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Ou seja, a favor sempre de um gradiente de concentração, tá legal? O transporte de substâncias ocorre também até que as concentrações do lado de dentro da célula e do lado de fora da célula sejam igualadas. Então, é muito importante levar isso em consideração. Por quê? Porque esse processo não está envolvendo consumo energético, ou seja, as mitocôndrias não estão utilizando energia, tá legal? A célula não consome energia que as mitocôndrias produzem. Muito bem. Como não há gasto energético durante esse transporte, nós vamos diferenciar do ativo, que o ativo tem o gasto de energia que nós veremos um pouquinho mais para frente ainda hoje. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos conhecer os tipos de transportes passivos. Então, são três. Primeiro deles, a difusão simples. Então, ela ocorre principalmente com a difusão, a passagem de gases e moléculas muito pequenas. Geralmente, lipossolúveis ou hidrofóbicas, através da própria membrana plasmática. A difusão é um processo lento. Ele não é rápido. Ela vai demorar um pouco para que aconteça o processo todo. Entretanto, quando as diferenças de concentração são elevadíssimas, são muito altas, o processo se acelera. Tá legal? Ele sofre diferença de velocidade. Muito bem. Um exemplo da troca de gases é durante a respiração. Então, o gás oxigênio e o gás carbônico estão em concentrações diferentes lá nos pulmões, mas, evidentemente, nos alvéolos pulmonares. E o que permite a troca dessa passagem entre oxigênio e gás carbônico, que é a hematose, que ocorre lá na membrana dos alvéolos, passando para os vasos sanguíneos e dos vasos sanguíneos capilares para os alvéolos. Beleza? Legal. O segundo processo é a osmose. Então, a osmose é um tipo especial de difusão. Difusão simples, inclusive. Por quê? Ela só trabalha com o solvente, somente com a água. É somente a água, só que existe uma proteína que está envolvida, mas não envolve energia. Ok? Legal? Então, observe bem. A osmose é a passagem da água do local de menor concentração, ou seja, do local hipotônico, para o local de maior concentração, que nós chamamos de hipertônico. Então, é sempre do hipotônico para o hipertônico. Beleza? Está legal? A difusão facilitada. O que é a difusão facilitada? A difusão facilitada, ela tem proteínas especiais na membrana, chamadas permeases. E essas permeases, elas auxiliam a passagem de determinadas substâncias que não conseguiram entrar por difusão simples e não conseguiram entrar pela osmose. Então, olha que interessante, né? Essas substâncias, é simples, elas não se dissolvem em lipídios. Então, elas contam com o auxílio dessas proteínas para atravessar a membrana plasmática. Está legal? As permeases, então, capturam substâncias como glicose, como aminoácidos e facilitam a entrada dessas substâncias na célula. Beleza? Legal? Até aí, tudo bem? Está jóia! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora nós vamos para o transporte ativo. Então, o transporte ativo tem o gasto energético, tem o envolvimento do ATP, adenosina trifosfato, que depois, no processo, se divide em adenosina trifosfato e fosfato. Ok? Beleza? Legal! Então, vamos lá. Nesse caso, o transporte de substâncias ocorre de um local de menor para o de maior concentração. Então, é necessário que a energia faça com que a proteína faça esse trabalho. Ou seja, o gradiente de concentração é sempre diferenciado. Está legal? Está bom? Então, dentre as substâncias que podem ser transportadas de forma ativa, nós temos os íons de sódio, os íons de potássio, moléculas de ferro, de hidrogênio, cálcio, outros tipos de açúcares que não sejam a glicose e outros tipos de aminoácidos um pouco maiores que não conseguem penetrar pela difusão facilitada. Nesse tipo de transporte, a energia é derivada da quebra, então, do ATP e de outro composto de fosfato com energia, devolvendo para a própria célula o ADP mais o P, que será agora convertido novamente em ATP. Um exemplo de tudo isso é a bomba de sódio e potássio, que ocorre nas células do nosso corpo. Então, essas proteínas presentes na membrana plasmática atuam como bombas de íons. Nesse caso, elas capturam os íons de sódio do citoplasma e vão transportados para fora da célula. Enquanto isso, também capturam os íons de potássio no meio do meio e transportam-os para o citoplasma. Tá joia? Para cada três íons bombeados para fora da célula, apenas dois íons de potássio voltam para a célula. Então, saem três sódio e entram dois potássios. Beleza? Legal? A bomba de sódio e potássio ocorre de forma contínua e é fundamental para o funcionamento de todas as células do nosso corpo. Tá joia? Então, um abraço a vocês. Espero aí ter ajudado com essa parte de transporte de substâncias de forma passiva, sem o gasto energético, e ativa com o gasto energético. Tá legal? Tá joia? Um abraço e até mais! Tchau! Tchau!